oi caramba rei oi caramba rei oi caramba rei oi caramba rei oi e hoje ai caramba rei gostei oi oi pessoal hoje nós vamos montar o quarto secreto vocês viram daqui daquela outra vez eu também montei só que minha mãe não sabia agora eu to sabendo porque hoje no quarto secreto é num lugar muito sombrio já sabe o que aconteceu ali né bom pessoal hoje o quarto secreto vai ser nada mais nada menos do que o quarto olha ali tá certo isso porão em cima da casa é porão em cima da casa não existe porão em cima da casa não existe né existe o nosso é verdade o nosso bem boa pérola boa quem vai ser o corajoso fala eu quero falar uma coisa se vocês vieram aqui na minha casa eu sei que vocês não vão ver mas não é que sabe onde eles vêm né podia vir galera ele tem um caixa de marimbão tem que fazer isso que fala deles no meu bairro eu desce a banho papai ó vamos ver o que interessa então quem vai ser a corajosa de subir lá e levar as coisas porque aconteceu muita coisa naquele porão já viu já apareceu palhaço já apareceu gente entruza você quer mesmo montar no porão quer não tem mais um secreto que depois no outro vídeo vamos lá então vai pega o urso pequeno olha quem eu vou levar caso aconteça alguma coisa se tem alguma coisa de errado eu vou fazer isso aqui é naquele porão ali não é assim ah naquele outro porão ali não ah e é claro que a gente veio preparado ok deixa eu mostrar olha quem eu vou levar bora filha mas temos tudo que precisa então depois eu mostro vocês que encontram esse especial mas você mostra partiu o porão bom galerinha quero uma rei que eu tá lá em cima oi filha tudo bem aí tudo tranquilo então agora eu vou tá vendo que não vai acabar já colocando algumas coisas pior não tem que ficar presa aí você vai ver só hein vamos levar o restante das coisas pessoal esse quarto secreto ele é fundo tem que gostar bem filha essa bolsinha raponzel não não joga pra lá não eu chego só senta aqui no cancinho pega as coisas a bolsa só não anda pra lá não fica aí a boneca ai produção pega essas coisas o Snoopy esse o caixa de som e as luzinhas produção então filha coloca aí bom gente agora bora pra cima pra gente poder organizar o nosso quarto secreto bom galerinha já estamos aqui em cima e eu estou arrependida de ter vindo montar o quarto secreto aqui não filha nos canos quero levantar com o farol tem que ai Jesus que medo que tava dele você é o cano não vai 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 desviar de todos os canos pessoal ai o a o 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 que é essas coisas? Não sei. Nunca vim aqui. Estou com medo. Estou com medo, gente. Me deu uma cadeira. Cadê? O que é essa cadeira? Eu deixei com o preto. Ah. Vamos lá. Vamos lá. Sem medo. Pode ser ali. Tá? Porque ele está mais lindo. Vou te dando as coisas. Cuidando. Vamos. Ela parece que colocou uma coisa. Está escrito Hunters. Ela fica muito baixa. Vai ter que ser aqui mesmo. Eu achei que era uma barata, gente. Mãe, barata para fazer. Olha, deixa eu contar aqui o que é em secreto. Essa é a nossa cama. É, não podia ser. É, vai ser bem em secreto. Porque eu gostaria que seria a doida. Não sei. Adiante. Aqui vai ser. Melhor eu colocar tudo dentro. Ô, Pérola, você não está ajudando, Pérola? Não. Você está aí olhando tudo e não está ajudando a minha mãe? Gente, a Pérola não está com a minha. Pérola não, Pérola, minha menina. Não, não. Esse aqui vai ficar por cima. Cuidado com o pé. Ai, falei que eu vou trazer esse palhaço. Por quê? Estou com medo dele. Que nojo, meu. Olha, aqui vai ter esse ursinho. Ai, o que é que tem aqui? Vai ter esse ursinho. Não, 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 não. Não, 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 Jesus. Olha lá, pessoal. O que é isso? Você? Você? Tem que ser pequenininha, você cabe em qualquer lugar aqui. Perigo. O Snoopy. Mãe, tem que ver que não vai me tocar. Essa aqui. Essa aqui não vai ficar cobrindo. Não vai levar nada que eu pôr ali. Vai, vai. É isso aí. Cante. Ai, se o palhaço achou, eu vou jogar ele fora, gente. Mãe, então está linda. O palhaço não deu. Não sei nem o que você trouxe ele. O que vocês acham? Ele deve ficar no caro que você cresce. É claro? Sim ou não? Não, não, não. Não, já dá aí o que ele quer. Deixa ele sentado aí. Deixa ele ver essa coisa aqui. Vou deixar ele escondido. Vamos lá, então, gente. Vou fazer tudo pronto. Cadê as comidas? Estão mais importantes. É isso. Vai, Pérola. Não faz nada, Pérola. Não me ajuda. A Pérola não está fazendo nada. Ai, meu Deus do céu, bonita. Vai dar susto em outro, menina. Cadê esse pranquecimento? Não, certo. É muito difícil esse pranquecimento, gente. Por que fica agachada? Ô, Pérola, você peidou? Não. Meu, eu estou sentindo. Galerinha, nesse tédio tem como fazer uma coisa muito relaxante. Por quê? Ah, não é um tédio que fica aqui. Eu estou tentando que abaixar muito. Vai mais pra lá. Tira o seu sapatinho. Pessoal, olha como ficou o nosso quarto secreto. Coloca um bolsinho, cobertas, travesseiro. Até que não é ruim. Eu já sei onde me esconder agora, se eu quiser sumir. Ninguém vai me achar. Ai, gostei, né? Ó, como que funciona? Vai virar? Eu estou comendo daquelas coisas, menina. Ai, que gostoso. É, não é ruim não, gente. Eu gostei. Daí você vai pegar. Alguém cai aqui. Ah, meu, não é posso. Ai, estou com medo de vir uma barata. Daí você vai vir. Vai apertar pra baixo. Mãe, não pode ser esse. Tá bom. Vamos segurar. Tadam. Tadam. Daí você sacoalha aqui. Gostei. É isso que eu não vou jogar mais sacoalhado. É isso aqui. Tadam. Tadam. Legal. Gente, isso aqui não vai deixar a gente mais no escuro. Porque é só você pegar e... Uhul. E até se escurecer, agora a gente está super protegido porque a gente tem neon. Só porque a gente tem neon? É. Vamos brincar de contar a história de terror? Não, não deve nem ter. Eu vou contar pra você. Era uma vez. Perigo. Perigo ruim? Onde? Aí. Perigo. Cadê seus estudos? Que isso, filha? Ai, o que que foi? Gente, tem uma passagem pra lá. Agora que eu fui ver. Achei que acabava ali, tem uma passagem. Ai, não sai daqui. Espera, vamos comer. O que você trouxe pra comer? Eu tô com medo. Pega a bolsa. Vamos ver o que você trouxe pra comer. Você tá com medo? Uhum. Hã? Eu tô. Eu também tô, gente. Cagão. Eu vou pegar. Então, guarda tudo. Vamos ficar mais um pouquinho. A gente tem que ser maior que o nosso medo, vai. É coisa da nossa cabeça. Vai. O que que você trouxe pra comer? Vamos agradecer que estamos aqui em cima. Longe do mundo. Vai agradecer? É. Longe do mundo. Longe de todos. Só eu e você. E a galerinha, né? O que que você trouxe de bom aí? Eu não escolhi nada. A Pérola escolheu a coisa pra trazer pra comer. Vamos ver se ela foi esperta. Eu trouxe esse aqui. Cookie. Só isso? Uhum. Meu Deus do céu. Você falou Pérola, eu peguei um pouquinho de comida, Pérola. Um pouquinho, não uma. Ah, Pérola. Não acredito se eu trouxe isso. Olha, eu trouxe uma agenda também. Da Smiley. Porque não tem caderno, não tem caneta. Não. Tem um lápis, um pincel. Muito importante que ela trouxe, né, gente? Repelente. Gostei da atitude. Pronto. Isso também é que é muito bom, que é protetor... Manteiga de cacau. Isso aí é uma coisa. Deixa eu ver. E trouxe sombra. Uma paleta de sombras bem bonita. Que, inclusive, é minha que tá fazendo na bolsa dele. Não, não. Não. É minha, não? Não. Deixa eu mostrar outra coisa que eu trouxe. O quê? Ah, tem isso aqui, tá? Um blush quebrado, ó. Já era. Olha aqui, gente, que legal. Você repara esse seu anel, né? O que ele quer fazer? Uau. Ou seja, problema de brilho não vamos ter. Então... Muito bom. Quem gosta de coloque? Quer um protetor? Hum, é poletano. Gostei, gente. Não sei. 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 Bom, vamos ficar mais... Ai, gente, vamos embora. Vamos ficar mais um pouquinho aqui. Daqui a pouco a gente vai explorar esse quarto secreto. Bom, pessoal. Aconteceu muita coisa. Gente, a gente acabou esse vídeo nada aí pelo reloginho. Porque a gente saiu correndo daqui. Hoje é outro dia, pra vocês terem uma ideia. Tinha uns barulhos muito estranhos. Eu desci a escada, que eu nem vi. Nem deu tempo pra gravar. Eu pensei em primeiro na segurança da Pérola. A gente foi lá pra baixo. Eu voltei aqui hoje. É outro dia. Pra ver o que realmente tava acontecendo. Como vocês podem ver, a gente tá contra a roupa. Tamo aqui morrendo de medo. Mas a gente veio tirar a prova, né, filha? Acorda, menina. Acorda. Pérola, acorda, filha. Eu quero dormir. Você não tá com medo? Vamos lá, então, gente. Ai, mãe, peraí. Mãe, peraí. Peraí. Gente, a nossa lanterna acabou a bateria. A gente não tem mais lanterna. Então, a gente vai ter que usar os cabelos de abelimento. E, ó, tem uma coisa muito estranha. Na hora que a gente saiu o coronavírus, tá tudo arrumadinho, dobrado. A gente voltou às cobertas, tava tudo desarrumada. Não é, peraí? Filha, deixa eu arrumar seu cabelo. Você ia levar um choque. Vem cá, vai. Traga as linhas. Olha, mas... Olha, que estranho. O grado... Tipo, acabou a bateria da lanterna. Deixa eu arrumar o cabelo da Pérola, gente. Peraí. Gente, peraí. Puto do céu. Peraí, vamos descer. Peraí, vamos descer. Peraí, vamos descer. Vamos descer. Vem, 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 vem. Calma, calma. Calma, calma. Mãe, calma. É, professor. A gente tem que enfrentar nossos amigos. E eu não vou, não. Chama teu pai pra ver o que aconteceu. Gente, eu vi que na hora que a gente foi, fez o barulho. Ai, professor, vamos descer. Vai, filho. Não, não vou ficar aqui mais, não. Depois você chama teu pai pra pegar as coisas. Acabou. Trulhei. Gente, essa daqui é a continuação do vídeo do quarto secreto. Minha mãe não está aqui porque ela teve que sair. Eu fiquei com os pais assim. Olha eles aí, ó. Qual que é a novidade? Gente. Eles viram? Não. A gente fez um quarto secreto. Meu pai também. A mãe mandou mensagem, eu achei muito legal. Deixa eu explicar. Galera, a Pérola e a Tamila fizeram um quarto secreto. Vocês lembram lá em cima quando a gente subia? É claro. É porque o pai ainda tem medo de vocês subirem lá. Porque... O meu marido ainda não apareceu lá. Porque uma vez, lembra daquele palhaço que estava lá em cima. Então, assim, dá um pouco de medo. Sabia que tem coisa dele lá? Ainda tem restos dele lá. Você não ficou com medo de ficar lá? Claro que eu fiquei. Vamos subir lá para ver, então? Bora, galera. Não, gente. A gente está gravando um vídeo. Tem tanta coisa legal para fazer na show, que é... Você tem que estar no sofá. Eu vi o filme. Eu vi o pipoca. Bom, gente. Toma cuidado que apareceu um cacho de maribondo bem aqui, ó. Olha o meu marido. Está vendo? Está bem aqui. Vamos subir, então? Palhacinho, segura aqui para eu subir com a pérola. Filho, larga o guarda-chuva. Adeus, guarda-chuva. Adeus, guarda-chuva. Aqui não está chovendo tanto. Não muito, mas um pouco está. Deixa eu ir. Vai. Vamos lá. Vai lá. Vai subindo, vai subindo a escada infinita. Cuidado se você cair, você vai perder sua vida. Opa. Gente, como eu apertado aqui, eu não lembrava disso. Ó, vocês tomam cuidado, está chovendo. Está escorregadinho. Passa a câmera para o pai. Deixa o pai ver isso. Vem aqui, galera. Não tem uma lanterninha, não? Ui, eu tenho uma lanterna, palhaço bonzinho. Vai lá na sala. Não na sala, na cozinha ali, sabe? O pai deixou alguma lanterna perdida ali. Pega lá. Vem, palhacinho. Nossa, como é que eu não lembrava disso, quando eu ouvi. Isso, muito bem. Não achou, palhacinho? Vou filmar com o celular, então. A lanterna, segura a lanterna. Melhor o pai segurar, que daí eu iluminho onde eu quero filmar. Espera aí, deixei subir. Todo mundo está salvo. Graças a Deus. Isso, gente. Não subam sem a permissão dos pais, hein? Perigoso. Pai, tem um urso por sua cabeça. Ué, você se deixou? Não foi, não. A gente deixou tudo arrumadinho, bonitinho. Deixa eu ver. Ó, aqui que você fez seu quarto. É, mas tá... Nossa, que legal que ficou. Nossa, ainda tem restos aqui mesmo. Deixa eu ver como é que ficou esse quarto. Ai, que bonitinho. Hã? Eu tenho que ir na calça. Por que você está com medo? Nossa, gente, ficou... Ah, aqui, gente, ó. Quem lembra, né? Lembra disso aqui, ó? Tá com medo, filho? O que que foi? O que que foi? Ah! Ah, afogado! Você afogado, hein, palhaço? Ah! Não, não, nada disso. Pode levantar daí. Não, não, não. Não, não. Pior que está um crime estranho aqui mesmo, hein, filha? Olha aqui. Pai, filha, Thiago, Pérola. Mãe, tá lindo. Pai, não vai dar aqui. O que que é aquilo ali? Que que... Que isso? Pai. O que que vocês... Ah, vocês estão tronando o papai. Eu não tô tronando. Tá sim, você é mamãe, tá tronando. Pai! 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 Gente, o bicho... Olha o jeito que os... 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 Vocês penduram esse urso ali? Não, eu já vou ficar na porta. Deixa eu ver o que que tem ali. Não, filha. O que que é isso aqui? Que isso? Gente do céu, olha isso. Tem... Tem... É o... É o bichinho do palhaço bonzinho. Ai, meu Deus do céu. Gente, sai todo mundo. Vamos. Meu Deus. Aconteceu que o papai mais temia, filha. O palhaço vai se revelar. Olha isso, gente. Pera, pera. Vamos. Sai. Todo mundo sai, gente. Vamos. Tá acontecendo alguma coisa, filha. Vamos, vamos. Vamos todo mundo descer. Sai, 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 sai. A gente se vê no próximo vídeo, gente. Eu me sento todo dia, tomo meu café. Quando o papai acorda, já estou em pé. Eu chamo minha mamãe porque quero gravar. Mas olho pra piscina e já quero pular. É um, é dois, é três. Sou a Pérola Reis. Tchau, 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 tchau